A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto a multidão navega pela grande rede Eu nada e ainda mato a sede nas águas do açude Não sou escravo da internet pra fazer amigos e falar de amores No meu rancho albiga cores, escuta o que eu digo Eu fiz o MSN dela num imbuzeiro As iniciais do seu nome e o meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela Ela que tá escrito assim, num nome um monte de tracinho No tantinho das letras do nome dela Eu fiz o MSN dela num imbuzeiro As iniciais do seu nome e o meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela Ela que tá escrito assim, num nome um monte de tracinho Do tantinho das letras do nome dela Sou 100% mais ou menos no meio da crise Da vida eu só quero a reprise se for junto dela Enquanto a bolsa de valores quebra na emenda A minha nem se mexe O meu rancho vale cash sem placa de venda Enquanto a humanidade segue correndo a miúde Eu corro em busca da saúde do nosso planeta Se a nossa vida é tão pequena Por que não vivera no melhor papel Do meu rancho eu vejo o céu beijando as estrelas Eu fiz o MSN dela num imbuzeiro As iniciais do seu nome e o meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela Ela que tá escrito assim, num nome um monte de tracinho Do tantinho das letras do nome dela Eu fiz o MSN dela num imbuzeiro As iniciais do seu nome e o meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela Ela que tá escrito assim, num nome um monte de tracinho Do tantinho das letras do nome dela Boa coisa boa! Vamos estar lá do Rancho Feiro, viu? E o Fábio Carlinhos? E eu vou! E bate no pé de bruseiro Aí dá um banho fervendo e água fervendo numa galinha Deixa eu ver aqui, Sandrinho Você tá aprendendo com a Sucena ou com o Theo? Essa dança aí A Sucena que tá me ensinando Tempo Faz tanto tempo Que eu vejo as curvas do teu corpo sinuoso a passear por mim Vento O teu cabelo ao vento Me enobrece, me enaltece, me engrandece e me deixa assim Com uma vontade louca de te ver urgentemente Para contigo disputar a aventura que é viver Dói demais é acordar sozinho e te sentir ausente E dividir por dois a falta de você Mas se o tempo passar por mim Esse amor não vingar Vou viver de utopias, criar fantasias, vou me embriagar Mas se tudo der certo e você voltar Vai ser mais que gostoso, maravilhoso, de novo amar Mas se tudo der certo e você voltar Vai ser mais que gostoso, maravilhoso, de novo amar Tempo Faz tanto tempo Que eu vejo as curvas do teu corpo sinuoso a passear por mim Vento O teu cabelo ao vento Me enlouquece, me enaltece, me engrandece e me deixa assim Com uma vontade louca de te ver urgentemente Para contigo disputar a aventura que é viver Dói demais é acordar sozinho e te sentir ausente E dividir por dois a falta de você Mas se o tempo passar por mim Esse amor não vingar Vou viver de utopias, criar fantasias, vou me embriagar Mas se tudo der certo e você voltar Vai ser mais que gostoso, maravilhoso, de novo amar Mas se tudo der certo e você voltar Vai ser mais que gostoso, maravilhoso, de novo amar É, ué Diga lá, Fábio Se você quiser voltar, viu Nós estamos aqui, me esperando Eita, rapaz Eu tô tão em paz Tá maneiro o serviço agora, trabalhando na roça Obrigado, Fábio Valeu, Fábio Carneirinho Vai! E essa música que o povo pensa que é sua Essa música que o povo pensa que é sua é de Pedrussi Amorim É Abraço, Pedrussi Eita, poeta grande Somos Seus fãs De coração Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Eita, dorme, sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Eu tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer Parte da minha vida Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme, sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Eu tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um carneirinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer A palhação lá em casa nunca vai escolher um carneirinho O bom do carneiro é a linguiça Valeu, poeta Segundo Muito obrigado 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 Deixa eu me banhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me entranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu beber do teu riacho um tacho de água cristalina Deixa eu fecundar tua semente no ventre de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferendar E a cada manhã o meu amor te oferendar Minha boca te espinhando e nada te dizendo Deu os olhos alumiando tudo a te falar Carro dentro do peito um pobre coração batendo Contendo um balaio cheio de amor pra dar Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeito que Deus criou Deixa eu me banhar no vale o fresco desse teu amor Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me entranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua semente no ventre de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferendar E a cada manhã o meu amor te oferendar Minha boca te espinhando e nada te dizendo Meus olhos alumiando tudo a te falar Carro dentro do peito um pobre coração batendo Contendo um balaio cheio de amor pra dar Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro chega e cá pra riba deu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeito que Deus criou Se a veste bem ligeiro chega e cá pra riba deu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeito que Deus criou Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Quero só sentir presença tua Ouvir teu canto, meu sábio ar Foi assim, tão de repente Que o amor bateu na gente E a gente se amarrou Foi amor e é verdadeiro Desde o momento primeiro Em que a gente se encontrou Nosso amor é noite lua arada Cheiro de terra molhada Sertão verde plantação Nosso amor é caso pra cinema Dá os versos de um poema O alimento da canção Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Quero só sentir presença tua Ouvir teu canto, meu sábio ar Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Quero só sentir presença tua Ouvir teu canto, meu sábio ar Foi assim, tão de repente Que o amor bateu na gente E a gente se amarrou Foi amor e é verdadeiro Desde o momento primeiro Em que a gente se amarrou Nosso amor é noite lua arada Cheiro de terra molhada Sertão verde plantação Nosso amor é caso pra cinema Dá os versos de um poema O alimento da canção Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do teu olhar Quero só sentir presença tua Ouvir teu canto, meu sábio ar Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do teu olhar Presença tua Ouvir teu canto, meu sábio ar Ouvir teu canto, meu sábio ar Ouvir teu canto, meu sábio ar Dizem que o amor é nossa e é nossa a lua Ouvir teu canto, meu sábio ar 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 Dizem que o amor, meu beija-flor É traiçoeiro E eu brinquei de amar Meu beija-flor O tempo inteiro Dizem que o amor, meu beija-flor É traiçoeiro E eu brinquei de amar E eu brinquei de amar Meu beija-flor O tempo inteiro Nas asas de um vento leve Me leve, meu querubim Carregue pra longe A saudade A felicidade Traga pra mim Adoro ver teu sorriso Preciso do teu querer Espero que chegue agora Eu não vejo a hora de te dizer Tô gostando de você E não é pouco, não Tô gostando de você E não é pouco Tô gostando de você E não é pouco, não Tô gostando de você Dona do meu coração Dizem que o amor, meu beija-flor É traiçoeiro E eu brinquei de amar Meu beija-flor O tempo inteiro Nas asas de um vento leve Me leve, meu querubim Carregue pra longe A saudade A saudade A felicidade Traga pra mim Adoro ver teu sorriso Preciso do teu querer Espero que chegue Espero que chegue agora Eu não vejo a hora de te dizer Tô gostando de você Tô gostando E não é pouco, não Tô gostando de você E não é pouco Tô gostando de você E não é pouco, não Tô gostando de você Dona do meu coração É Vamos lá. O meu amor ficou com raiva teu e me mandou embora Eu juro que doeu e a saudade agora Devora feito fogo quando vai queimar O meu amor por causa de um fuxico de uma coisa boa Deixou o nosso ninho que era coisa boa Por uma indiferença que não tem mais fim Tem nada não Eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci E quando a saudade aperta Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade de ter seu amor Sem maldade e acender o calor Dessa chama E quando a saudade aperta E quando a saudade aperta Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade de ter seu amor Sem maldade e acender o calor Dessa chama O meu amor Ficou com raiva dele e me mandou embora Eu juro que doeu e a saudade agora Devora peito o povo quando vai queimar O meu amor Por causa de um fuxico de uma coisa à toa Deixou o nosso ninho que era coisa boa Por uma indiferença que não tem mais fim Tem nada não Eu choro todo branco que for pra chorar Eu pago todo preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo branco que for pra chorar Eu pago todo preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci E quando a saudade aperta Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade De ter seu amor Sem maldade acender o calor Dessa chama E quando a saudade apertar Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade De ter seu amor Sem maldade acender o calor Dessa chama Sem maldade acender o calor Dessa chama Se eu tivesse um par de asas pra voar Pra te encontrar Te ver, Maria Toda enfeitada Iluminando o meu lugar Feito um luar Em pleno dia Oh, beijador Vem voar ligeiro Seja mensageiro Voa, cole e brilha Leve o meu abraço Leve o meu abraço Diz que agora em março Tô chegando aí Oh, beijador Oh, beijador Vem voar ligeiro Vem voar ligeiro Seja mensageiro Voa, cole e brilha Vai Leve o meu abraço Leve o meu abraço Diz que agora em março Tô chegando aí Pra ver a chuva Aguar a plantação Molhar o chão E a seca esturricou E me levou Pra longe dos olhos dela Lua diz pra ela Não demora não Eu te asseguro Não chores, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Não chores, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Ah, se eu tivesse Um par de asas pra voar Pra te encontrar Te ver, Maria Todo enfeitado Iluminando o meu lugar Feito luar Em pleno dia Oh, beijador Vem voar Vem voar ligeiro Seja mensageiro Voa, cole e brilha Vem voar, 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 cole e brilha E me levou Vem voar, cole e brilha E me levou Pra longe dos olhos dela Música Quando ronco os faróis do carro pipa Cobre a força do apoio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Eu pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste do século XXI Onde até o voodroncho de um anum Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde do deserto Dá pra ver que o desmando ali é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacimbas da ciência Água doce que regue a plantação Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuvas de honestidade Molhando as terras do meu sertão Molhando as terras do meu sertão Nem mesmo um telefonema Um aviso num poema Qualquer verso de um cordel Nenhum recado ou lembrete Um rabisco num bilhete Em qualquer taco de papel Nenhuma frase no espelho Um adeus em tom vermelho E nem a cor do teu carinho Uma canção pelo bico de qualquer passarinho Nem explicação Nenhum alô Nem teu cheiro numa pétala de flor Nem sim, nem não Nem um já vou Nem respeito por quem só lhe deu amor Respeito é bom E eu gosto E aposto que você ainda vai voltar Pra me pedir perdão Pra me pedir perdão Pra me pedir perdão Tentar de novo Mas com esse fogo eu lhe prometo Não vou mais brincar Respeito é bom E eu gosto E aposto que você ainda vai voltar Pra me pedir perdão Pra me pedir perdão Pra me pedir perdão Tentar de novo Mas com esse fogo eu lhe prometo Não vou mais brincar Nem mesmo um telefonema Um aviso num poema Um qualquer verso de um cordel Nenhum recado ou lembrete Um rapisco num bilhete Em qualquer taco de papel Nenhuma frase no espelho Uma deusa em tom vermelho E nem a cor do teu carinho Uma canção pelo bico de qualquer passarinho Nem sim, nem não Nenhum alô Nem teu cheiro numa pétala de flor Nem sim, nem não Nenhum já vou Nem respeito por quem só me deu amor Respeito é bom E eu gosto E aposto que você ainda vai voltar Pra me pedir perdão Tentar de novo Mas com esse fogo eu lhe prometo Não vou mais brincar Não vou mais brincar Respeito é bom Respeito é bom E eu gosto E aposto que você ainda vai voltar Pra me pedir perdão Tentar de novo Tentar de novo Mas com esse fogo eu lhe prometo Não vou mais brincar Não vou mais brincar Quando o amor bateu na porta lá de casa Meu desejo criou as e foi morar no coração Foi tão gostoso Parecia um mar de rosas Se eu tivesse tudo em prosa Eu amo você, paixão Mas veio o tempo Companheiro do cansaço Causando descompasso Embaraço no viver Aí você que era tão meiga e carinhosa Foi ficando guliçosa E fez meu peito pra doer Aí você mudou Pisou na bola e fez de mim pano de chão Pisou meu peito Machucando o coração Pisou na minha vida Mas não fiz em meu querer Aí você mudou Pisou na bola e fez de mim pano de chão Pisou meu peito Machucando o coração Pisou na minha vida Mas não fiz em meu querer Quando o amor Vou lá em casa É o endereço Na minha casa não tem recomeço Eu não mereço sofrer tanto assim Quando o amor Vou lá em casa É o endereço Na minha casa não tem recomeço Eu não mereço sofrer tanto assim Quando o amor Bateu na porta Lá de casa Meu desejo Criou a oase Foi morar no coração Foi tão gostoso Parecia um mar de rosa Eu te vesto De brosa Eu amo Você paixão Mas veio o tempo Companheiro do cansaço Causando um descompasso Embaraço no viver Aí você que era tão meiga e carinhosa Foi ficando buliçosa E pôs meu peito pra doer Aí você mudou Pisou na bola E fez de mim pano de chão Pisou meu peito Machucando o coração Pisou na minha vida Mas não fiz em meu querer Aí você mudou Pisou na bola E fez de mim pano de chão Pisou meu peito Machucando o coração Pisou na minha vida Mas não fiz em meu querer Quando amor Pular em casa Erro o endereço Na minha casa Não tem recomeço Eu não mereço Sofrer tanto assim Quando amor Pular em casa Erro o endereço Na minha casa Não tem recomeço Eu não mereço Sofrer tanto assim Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Quer saber como é a vida? Bota o pé na estrada só pra ver como é que é Quer saber como é o amor? Tente desvendar o coração de uma mulher Quer saber se tem amigo, caia no castigo de dizer tô sem dinheiro E aí nesse final de festa, o amigo que presta é o que chegar primeiro E aí nesse final de festa, o amigo que presta é o que chegar primeiro Se quer seguir adiante, tenha vida e plante no melhor caminho Não ligue para os dissabores, no cheiro das flores também há espinho O vinho bom se faz na luta, quem melhor escuta aprende a falar Os olhos metem pra razão e a voz do coração às vezes pode errar Eu quero a minha vida no compasso dessa dança, a esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura, desenhando arquitetura da cultura popular Eu quero a minha vida no compasso dessa dança, a esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura, desenhando arquitetura da cultura popular Quer saber como é a vida, bota o pé na estrada só pra ver como é que é Quer saber como é o amor, tente desvendar o coração de uma mulher Quer saber se tem amigo, caia no castigo de dizer tô sem dinheiro Quer ir nesse final de festa, o amigo que presta é o que chega primeiro Quer ir nesse final de festa, o amigo que presta é o que chegar primeiro Se quer seguir adiante, pega a vida e plante no melhor caminho Não ligue para os dissabores, no cheiro das flores também há espinho O vinho bom se faz na luta, quem melhor escuta aprende a falar Os olhos ventem pra razão, a voz do coração às vezes pode errar Eu quero a minha vida no compasso dessa dança, a esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura, desenhando arquitetura da cultura popular Eu quero a minha vida no compasso dessa dança, a esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura, desenhando arquitetura da cultura popular Música 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 Amém. 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 Amém.